Música Essa corrida eu tenho um carinho assim enorme por ser na Serra da Canastra. É uma prova maravilhosa, muito bem organizada. Ganhar essa prova novamente, pra mim assim não tem preço. Que venha o próximo Canastra Ride. Música Pra mim foi um prazer correr de novo aqui. Grande dificuldade técnicas, né? Tem uma descida muito perigosa, cheia de pedra. A sensação foi muito boa de ter vencido. Eu já tinha vencido as duas edições. Tava na busca pelo tricampeonato. Não tava num momento tão bom, mas hoje deu tudo certo. Então pra mim a emoção ainda foi grande ter vencido aqui hoje. Música Mais um Canastra Ride acontecendo aqui em São João Batista do Glória. Um circuito que é o diferencial da prova, né? A gente mescla muito estradão e trilha. A prova ficou até mais dura do que a gente imaginava. Tem um riacho aí que atravessia de quase 20 metros, pegando no joelho a água. Então é uma prova diferente. Música Terceiro ano de Canastra, 510 atletas inscritos. Um show de prova. A organização do Canastra dá um trabalho. A logística é bem pesada. São ao todo 15 jips, mais de 40 staffs, 9 pessoas na secretaria. Então é uma prova que cresce a cada ano e é uma prova que demanda uma organização cada vez mais eficaz. Música 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 Música